Fala aí, rapaziada! Beleza? Tudo certo? Com vocês, eu falo com vocês, é o Homem Galera, sim, estamos de volta aqui para mais um videão, mais uma fase de testes aí de jogos do Game Pass, e um jogo que eu acho que já passou no meu teste aqui, que é o Immortals Fenyx Rise, beleza? Vamos entrar aqui na fenda, que o diabo ruim chamou a gente aqui, o Tifão, o Tufão, vamos lá, como é que eu entro aqui? Vamos pular aqui? Bom, e esse é o fim de Fenyx, você leva jeito para contar histórias, não vou mentir, teve umas partes bem arrastadas, mas você prendeu minha atenção no final, aposta perdida, pague o que me deve, venha me ajudar a derrotar Tifão A história ainda não acabou, está longe de acabar Isso foi muito bom, hein? Gostei A comédia do jogo é bem... bem legal Passagem no abismo O de três, tá, então Aqui deve ser tipo um... De fato, que lugar estranho era aquele? É o Tártaro Onde foi exatamente que Fenyx pousou? No Tártaro O abismo asqueroso onde prendi Tifão Ele deve ter aberto fendas para as câmaras do submundo quando escapou Você sabe disso, eu sei disso, pode falar Fenyx estava no... claro Odeio você Mas você não ficou intrigado? Não! Prossiga Tá, então aqui você basicamente vai ter que chegar até o finalzinho ali, talvez... Fazer algum tipo de puzzle para avançar aqui na história... Ah, tá ali ó, tá olhando ali A gente já visto o trem aqui Pode ser isso né, que é um negócio para você... ó... Ou você é corajosa... pequenina... ou muito tola... Vamos ver se você consegue superar meu desafio... ou se vai sucumbir como os outros... Quem é você? Olá? Ah, tá... agora que eu vi que o bagulho... eu pensei que... Não tinha reparado... ele ficava indo para lá e para cá... Não tinha reparado... ele ficava indo para lá e para cá... Tá, tem um bagulho ali ó... Parece que pode descer ali... vocês viram? Aparece? É um baú aqui... Que geota, velho... Que era que fazer... velho... Que era que ia fazer... velho... Que era que ia fazer... velho... Que era que ia fazer... velho... Ainda não vejo vocês... mas virei... Aí ó... chega um bagulho aqui ó... O que é isso? Aeee garotinha... E notou que estavam faltando algumas partes... Como se tivessem sido... arrancadas... Parecem feitas a mão... Como será que funcionam? Se é que funcionam... Casas quebradas... Ah, então não posso voar ainda... Talvez eu possa dar um double jump... Acho que é bem, é... Tá meio que na cara, né? Ah, uau... Funciona o mesmo... Mais ou menos... O machado... O machado de Atalanta... Caçadora letal... A mais veloz entre os heróis... Morta pelas mãos de Tifão... Eu não a transformei em leão... É um toque pesado... Você transformou muita gente em muita coisa... Preciso parar de beber... Chegou a sua hora... Perfil... Passa. Foda! Porca. Aham. Você ainda está de pé... Eu sinto algo a mais em vocês... Beleza! Ah,, devemos conversar com que o jogo... A das apenas. Tá bem mais gostoso... Do que eu pensava que ele ficaria... Aham! uma faísca do meu raio dispersa oculta por tifão acabou fênix virou cinza gério só eu posso lidar com esses raios é mesmo uma réplica do raio de deus mentira o poder sobrecarregou fênix ela não vai conseguir suportar o que está acontecendo tchauzinho mortal então de repente tudo cessou não as asas neutralizaram o raio elas foram feitas para suportar tempestades isso não pode ser possível e mesmo assim isso é só o começo é interessante muito mergulhado do abismo do tártaro e vivido para contar a história fênix saiu triunfante por enquanto aonde foi aquele estranho que eu estava perseguindo com as asas ela vai conseguir atravessar a antiga ponte voando para descobrir eu jamais usaria uma coisa que achei pelo chão vai saber onde isso aí esteve em muitas noites fênix contou histórias de um gênio um inventor chamado dedalo e suas asas sublimes talvez alguém tenha copiado o desenho pensou fênix pura sucata o será que é amaldiçoada bom então vamos lá né não é periciente esse trem não né Eu preciso aumentar a minha resistência, né? As frutinhas dão respawn, beleza. Ah tá, mas era os estaminas. Cara, bem interessante, tá gostoso o jogo. Vou enfrentar mais esses bichos aqui. Aí eu consigo chegar por trás dele. Ok. Gostei. O cara tá bem divertido o jogo. Caraca. É mais divertido do que eu pensei. É mais frutinha, né? Se não for outro item eu não vou pegar não. Vou só frutinha. Tá de mentira, velho. Ah tá de mentira aqui o bagulho. Que saco, viu? Eu não vou conseguir subir ali. Ai meu pai. Até que vou fazer uma viagem rápida aqui não? Como é que eu abro o mapa aqui? Não. Viagem rápida. Viagem rápida pra cá. Não. Porra, não vou subir tudo de novo, né? Sacanagem. Cadê a ponte? Tá ali. Preciso descer por aqui. Será que os bichos dão respawn? Não. Acho que não. Porque o bicho que tava aqui não apareceu mais, ó. Porra. 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 Estou indo ajudar. Aguente firme. Porra. 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 Os demônios do tártaro dormirem? Consegui direto na missão, galera. Toma. Vai. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um bagulho ali Eraclis, o mais poderoso dos mortais, matador de feras Desafiou Hera e realizou o impossível usando essas braçadeiras E agora, elas estavam com o Fênix Por pura sorte Porem! Venham aqui! Lutem com alguém que está armada! Olha a cabeça de rabuti ali, ó E Fênix, depois de bravamente derrotar a Górgona, que emboscara Heraclis Como é? Que nome foi esse que você disse mesmo? Heraclis? O nome é esse mesmo? É sim, tem muita gente que confunde Que coisa Soa muito estranho pra mim Estranho é uma águia comer seu fígado Não me lembre disso Poderia eu carregar isso daqui? Pelos deuses! Sinto que poderia levantar uma montanha Se ao menos as braçadeiras levantassem essa Ah, tá, tá Por Hades! Vocês! Tenham modos! Aí, ó Faltando mais uma aqui, ó Pra liberar o baú Deve ter mais uma estátua por aqui Cadê a outra estátua daqui, velho? Aqui, ó Boa Equipamento novo? Peraí Inventário Tá, ó Aqui tem um bagulho aqui, né? Ah, legal! Gostei Aí você pode ir colocando essas paradas aqui Beleza Beleza Não, a gente precisa ir A gente precisa ir pra lá, então A gente precisa ir pra lá, então O que é aquilo ali Tá, consigo ir ali? Boa! Não tem mais Assim de cura ali É, você é meio ruim de pular daqui, né? Ah, isso é meio ruim de pular daqui, né? Ah, isso é meio ruim de pular daqui, né? Ah, troca Caralho, pegou logo os dois O que que fez aqui? Tá, gostei. Posso usar umas pedinhas aqui pra acertar nos caras. Tem uns porcos aqui. Cadê o Gorgon? Tem uns porcos aqui. Tem uns porcos aqui. Tentar pegar o bicho. Só aquela Gorgon? Cadê o Gorgon? Tá lá no fundo. Deixa só essa Gorgon aqui, galera. A gente pegar ela. Dá pra gente passar batido aqui, mas eu quero enfrentar eles. Tá demorando demais. Vambora. Parece que eles estão se alimentando ali da fenda. Tem que ir pra lá, né? Eu acho que eu aumento a minha resistência social. Ah, mentira. Calma. Desce. Deixa eu tomar um bagulho. Boa. Desce. Vamos melhorar a potência das suas poções. Eu estou aqui na bagaça tartaruga. O cara está ali, ó. O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? É ir em formato de tartaruga. Já foi. Fazendo aqui pra trás. Caralho, velho. Cadê esse filha da mãe? Eu não sei. Gente, eu não sei aonde que é pra eu ir. Eu vim na ilha com cabeça de tartaruga. Eu não sei. Tem algum lugar de específico que eu preciso ir? Ah, tá, tem um bagulho aqui. Como é que eu faço pra pegar esse bagulho aqui? Ah, tá. Se eu ler o que o jogo fala, né? Vai dar bastante. Se ele caiu naquela câmara subterrânea. Vou salvar você! Eu prometo! Vamos lá. Mais uma câmara. E nem passou ainda o título do jogo. Deixe-me ver se eu entendi. Deixe-me ver se eu entendi. Em vez de seguir para o Templo de Apolo para falar com o oráculo, Fênix saiu correndo atrás de um estranho? Fênix, ótima pessoa que é. Quis ajudar o estranho misterioso. Mas nunca perdeu de vista o fato de que estava cada vez mais perto do Templo de Apolo. E de uma solução para a maldição terrível que caíra sobre seu irmão e os outros soldados. Ah, que boa ideia. Também vou passar a usar a narrativa para encobrir meus erros. Zeus, ótima pessoa que é. Convenceu sua primeira mulher a virar uma mosca e depois a devorou. O quê? Foi isso que aconteceu com o Metis? Achei que ela tinha ido visitar a irmã na Babilônia. Ups. Eita ferro. Música Agora é só tem itens aqui tá galera? O que é isso? Ok Ó, foi certinho Acho que aqui não vai dar, né? Então eu vou jogar primeiro Ah, segure Gostei Que massa, gostei Algum desses bagulhos aqui Vai ter inimigos, né? Ou não Por que que teria essa pontezinha pra cá? Só pra ir pra cá, é isso? A marca de Ítaca Odisseu Ah, ganhou um arquinho agora Ah, que frecha Para usar a força preciso mais do que Xinga, pequenina Vamos ver se você tem controle Quem é você? Apareça logo Tá Tá E aí? Tem outro bagulho? Tem outro bagulho Ah, tá Tô vendo ali Dois dos alvos Pareciam até fáceis de acertar Mas o terceiro exigiria o foco de um mestre arqueiro Esqueça Hoje as crianças brincam com conchas Jogam pedrinhas Ficam olhando a parede São hiperativas Disse o Deus que acha que uma semana já significa um relacionamento longo Se eu tiver essa mão firme e pequenina, talvez você sobreviva Acabou aqui Aqui não tem nada não? Ah, aqui tem que ter alguma coisa Ó, tem uma parada ali ó Tem que ter alguma coisa aqui gente Tem que ter alguma coisa aqui gente Tem um... Tem um escorpião aqui Deixa eu ver se não tem nenhum... Outra flecha aqui Não posso acertar Ah, eu caí Eu não vi que tinha mais... Piso ali Ah, perdi minha vida Vai estar aqui do lado? Não Não tá aqui do lado Eu não quero ir lá Tá, deixa eu ir pra cá então Vamos ver se de repente não tem... Alguma coisa pra cá Será que eu não tem que usar aquela flecha guiada? Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, isso mesmo, tá Porra 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 É baú né gente Baú... Não tem como deixar pra trás Porra Baú não dá pra deixar pra trás A gente fica a hora de... Se não tem baús Vai ficar... É... Tá... É... Tem algum item... Que eu possa trazer pra cá? É... Tá... Ah, lío. Ah, lío. Ah, lío. A velocidade de Atalanta, a sagacidade de Odisseu e a força de Heracles. Fênix estava pronta para enfrentar tudo o que o futuro lhe reservava. É isso? Ela vai ter que se virar só com isso? Puh, boa sorte. Estou quase no oráculo. O desejo de salvar os companheiros e o irmão fortaleceu a determinação de Fênix. Fácil demais. Fácil demais. Tchau. Tchau.